Pelo Jornal O Tempo e o Portal O Tempo, começam hoje uma série de sabatinas com cinco candidatos ao governo de Minas mais bem posicionados na pesquisa Datatempo CP2, divulgada no último dia quinze de agosto. Pela ordem de classificação, no levantamento participam os candidatos Adalclever Lopes, do MDB, Antônio Anastasia, do PSDB, Fernando Pimentel, do PT, João Batista Marisguia, da Rede, e Romeu Zema, do Novo. Esta sabatina tem a duração de uma hora e o candidato vai ter o tempo livre para as respostas. Quanto mais objetivas forem, maior vai ser a quantidade de assuntos tratados. E hoje o nosso convidado é o candidato Antônio Anastasia, do PSDB, que nos dá o prazer da presença dele. Candidato, boa noite, bem-vindo aqui à Rádio Super. Boa noite, Rodrigo, muito obrigado. É um prazer estar com você e com todos os nossos colegas desta sabatina. E aproveito para cumprimentar a iniciativa da Rádio Super e do Jornal Tempo, que isso possibilitará ao nosso ouvinte, ao leitor, um conhecimento melhor sobre os candidatos e certamente a sua escolha mais consciente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o candidato Antônio Anastasia. Participam desta sabatina o editor de política do Jornal Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, que sempre está conosco. Boa noite, bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, senador Antônio Anastasia. Boa noite aos outros convidados e ao ouvinte da Rádio Super Notícias. Participam também, como nossos convidados, os jornalistas Jônatas Cotrim, do Jornal Estado de São Paulo. Boa noite, bem-vindo, Jônatas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, senador, candidato. Boa noite, ouvintes. Também participa com a gente Carolina Linhares, que é do Jornal Folha de São Paulo. Boa noite, bem-vinda, Carolina. Boa noite, boa noite a todos. Bom, e esta sabatina está sendo transmitida pela Rádio Super noventa e um ponto sete FM. Em vídeo também estamos transmitindo nossa live pelos sites supernoticiafm.com.br e o tempo.com.br. Ainda estamos transmitindo pela nossa live no Facebook dos jornais O Tempo e Super Notícia, pelo twitter.com.br e pelo canal do jornal O Tempo no YouTube. Advogado e professor universitário Antônio Augusto Junho Anastasia tem cinquenta e sete anos e nasceu em Belo Horizonte. Ele ingressou na vida pública na administração do governador de Minas, Hélio Garcia, onde ocupou entre noventa e um e noventa e quatro cargos como secretário adjunto de planejamento, secretário de cultura e presidente da Fundação João Pinheiro. No primeiro governo de Aécio Neves em Minas, foi secretário de planejamento e gestão e de defesa social. Em dois mil e seis, foi eleito vice-governador na chapa de reeleição de Aécio pelo PSDB. Anastasia assumiu o governo do estado em dois mil e dez, quando Aécio renunciou ao cargo para disputar o Senado. Ainda em dois mil e dez, disputou a eleição e tornou-se governador com sessenta e dois por cento dos votos válidos. Em dois mil e quatorze, foi eleito senador, cargo que ocupa até então pelo PSDB, e agora é candidato numa coligação que conta, além do PSDB, com os partidos PSD, Solidariedade, PTB, PPS, PMN, PSC, Democratas, PP, PTC, Patriota e PMB. Senador, pra gente começar, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais então, lembrando que o tema é livre, as perguntas também e o tempo de resposta do senhor sempre é livre. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez eu cumprimento a iniciativa da Rádio Super, Jornal Tempo, por essa sabatina. E quero dizer que começamos essa caminhada já há uns dois meses, quando decidi me candidatar ao governo de Minas. Como todos sabem, não era essa a minha intenção original. Eu não pretendia me candidatar nessas eleições, já que estou no meio do mandato do Senado da República, para o qual fui eleito quatro anos atrás. Mas as circunstâncias de Minas Gerais hoje, a situação econômica do Estado, a situação de baixa autoestima, uma situação de decadência, falta de pagamento de servidores, o calote dado às prefeituras, tudo isso me levou, com o dever de responsabilidade, a atender a uma grande solicitação que veio da sociedade civil, lideranças políticas, lideranças empresariais, de subter meu nome também a essa candidatura. Claro, sabendo que não há nenhuma figura de salvador da pátria nisso. Mas com uma experiência, como você brevemente apresentou, de trinta e cinco anos no serviço público, e com a minha especialização na área de gestão, e já tendo enfrentado uma crise parecida em dois mil e três, eu me considero em condições de liderar uma equipe. Uma equipe séria, competente, preparada para superar essa crise que Minas vive. Então esse é o motivo que me leva a percorrer novamente o Estado, a levar as minhas propostas, a conversar com os mineiros, fazer tantas entrevistas, e ao mesmo tempo, com otimismo, acreditar que nós podemos superar esse momento difícil em que está hoje Minas Gerais. Agora, senador, um dos motivos que foi colocado aí, quando o senhor decidiu ser candidato ao governo de Minas, é a necessidade de reunir o grupo que estava se dissipando um pouco, sem escolher ali um candidato, sem conseguir achar um candidato, que reunisse todo esse grupo, que sempre esteve em torno do senador Arcio Neves. Eu pergunto ao senhor, quem é esse grupo que sempre esteve em torno do senador Arcio Neves e se nomes desse grupo que tiveram polêmicas no passado poderiam vir a compor um governo com o senhor, como por exemplo, senadora Arcio Neves, a própria André Neves, Nárcio Rodrigues, Renata Vilhena, Danilo de Castro, nomes que estiveram no governo Arcio e que se tiveram envolvidos em polêmicas ultimamente. Se o senhor for eleito, existe a chance de algum desses nomes estar no governo do senhor? Meu caro Ricardo, primeiro, boa noite, muito obrigado pela pergunta, agradeço a sua participação. E de fato, no primeiro momento, como eu disse, não era a minha intenção me candidatar. Em Minas Gerais, nós sempre tivemos um grupo político que ele, de diversos partidos, compunha uma grande base política, não só do PSDB, do Democratas, e esse grupo já vem de muito tempo, ele não é da agora. Como você disse, a minha biografia foi lida, quando eu trabalhei no governo Hélio Garcia, esse grupo já existia ali, era um grupo hegemônico na política estadual. Esse grupo elegeu o governador Hélio, elegeu posteriormente o governador Eduardo, depois perdeu as eleições para o governador Itamar, ganhou duas vezes com o Aécio e com o mil composto de diversos partidos. Agora, nesse momento, havia de fato a indagação de alguns nomes colocados por esse grupo. O ex-presidente Diniz Pinheiro da Assembleia, o deputado Rodrigo Pacheco era outro nome, foram colocados como nomes possíveis de serem apoiados. Eu, pessoalmente, e aqui também não há nenhum segredo, a minha simpatia inicial foi pelo deputado Rodrigo Pacheco, com quem eu tenho grande estima e considero um quadro político de muito valor. E sempre considerei que tem ainda um grande futuro político. Então, acabei que sinalizei nesse sentido, mas depois as circunstâncias, inclusive, como eu mencionei, pelo fato da campanha ser muito curta, pela nova legislação e o nome conhecido, ter mais facilidade no campo da oposição ao atual governo para vencer as eleições. Isso somado também à presença da nossa candidatura nacional do governador Geraldo Alckmin à presidência, me levaram, de fato, a optar pela candidatura. Mas, naquele momento, os próprios partidos perceberam a necessidade que eu teria as condições adequadas para escolher o vice-governador, como o vice, o deputado Marcos Montes, do Triângulo Mineiro, os dois candidatos ao Senado, que naquela hora eu já tinha feito o convite ao próprio Rodrigo, e ao Diniz, que eram pré-candidatos, tínhamos com muita força eleitoral e que concordaram com a candidatura. E, evidentemente, que caso venha a ganhar o governo, a campanha e o governo serão, sob minha exclusiva e total responsabilidade. Isso é sempre bom lembrar. Eu tenho 35 anos de experiência na gestão pública, já participei de vários governos no Estado e da União, já governei o Estado com quatro anos, governei com absoluta responsabilidade, com o senso do dever, e sei que no momento que você toma uma decisão e assina, você está assinando ali o seu nome, o seu CPF e a sua responsabilidade. Portanto, o governo será um governo do meu comando. Vários nomes mencionados por você tiveram participação, têm os seus reconhecimentos, fizeram o seu trabalho, mas eu tenho dito publicamente que a situação de Minas hoje é tão diferente, tão ruim, que nós vamos precisar fazer quase uma revolução, e você até usar um pleonasmo, uma revolução heterodoxa para conseguir superar essa crise. Isso significa que será uma administração muito diferente daquela que nós fizemos no passado e mesmo que nós estamos acostumados. Eu não posso ainda detalhar tudo, porque nós estamos concebendo o hito no âmbito do plano Minas Gerais, mas lhe garanto que se eu vencer as eleições, será uma administração muito inovadora em todos os sentidos. E vamos trazer, evidentemente, numa administração que é pequena e enxuta, pessoas de natureza técnica, de perfil técnico, e muito vocacionados para restaurar as condições do Estado. Só para resumir, então, esses nomes não estariam no governo, com certeza. Eu não posso pensar em nomes a essa altura, porque seria até antiético, nem tem eleição ainda, não ganhei eleição, eu não posso conceber. Mas o meu intuito é fazer uma renovação plena, não só das forças políticas, como também das condições técnicas. Quero utilizar muito os alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que me deram um grande auxílio no passado, tem nomes de muito valor, e ela está hoje, vamos dizer assim, subutilizada, pouco prestigiada. Eu acho que nós vamos ter de ser, como eu disse e reitero, muito inovadores e criativos para enfrentar essa crise. E esse corpo técnico da Fundação João Pinheiro tem muito preparo intelectual, tem muita energia e muita devoção para conosco superarmos esse momento de dificuldades. Senador, já que foi mencionado o Aécio Neves, durante a pré-campanha foi uma ausência bastante notória nos eventos de pré-campanha do senhor. Mas na semana passada o senhor deu uma declaração de que não teria problema em abordar durante a campanha os feitos que o senhor e a Aécio fizeram no passado por Minas Gerais. Depois do anúncio da candidatura do Aécio a deputado federal, podemos esperar que a Aécio Neves compareça mais, apareça mais na sua campanha a partir de agora? Jonas, primeiro, boa noite. Também folgo em revelo aqui. É bom lembrar que o candidato ao governo sou eu, Antônio Anastasia, com o meu histórico, o meu conhecimento e a minha responsabilidade. Eu trabalhei com o governador Aécio como seu secretário de Estado, como seu vice-governador. Naquele período foram realizados grandes projetos e muitas ações por Minas Gerais. Os mineiros reconhecem. E durante aquele período, muito foi feito. Mas agora as circunstâncias são outras, mesmo através de uma crise econômica muito grave, muito diferente daquele período. Então, volto a dizer, será uma administração muito inovadora. Ele está fazendo por seu turno a campanha a deputado federal, como ele e outros tantos deputados, enquanto eu estou fazendo a campanha ao governo. Eu acho que nós devemos focar na minha candidatura ao governo, porque esse, de fato, é o que eu estou dedicado e empenhado em fazer. Houve alguma conversa dentro do partido ou entre o senhor e o senador Aécio Neves no sentido de que ele saísse para deputado e não para senador para não atrapalhar a campanha do senhor? Ou houve alguma conversa nesse sentido dentro do partido? Algum acordo? Ou, enfim, o senhor não teve participação nenhuma na decisão dele? Boa noite, Carolina. Também fico feliz em vê-la aqui nessa banca altamente preparada de sabatina para a minha candidatura. e, como foi dito, ao tempo antes da sua decisão de deputado, ele tomaria a decisão conveniente que eu achasse adequado e, evidentemente, o partido saberia avaliar e discutir isso. Ele tem o mérito, o reconhecimento do que fez por Minas Gerais no passado e o objetivo nosso, volta a dizer, é discutir, me parece, os meus planos e as minhas propostas para o governo de Minas. Porque quem é candidato ao Estado, o governo, sou eu. Falando, então, de uma das grandes questões dessa eleição aqui em Minas Gerais, que é a crise fiscal, a crise econômica do Estado hoje. O senhor fala em arrumar a casa, em fazer o básico, e a minha pergunta é, só com cortes é possível arrumar a casa ou o senhor vai ter que buscar alguma receita extraordinária se o senhor chegar ao governo? Qual que é o plano exatamente para recuperar as finanças de Minas? Bem, a sua pergunta é uma pergunta interessante, porque não há dúvida que só com cortes nós não conseguiremos, no primeiro momento, chegar ao equilíbrio das contas. Mas o corte é importante, não só porque colabora para o equilíbrio, como também ele é simbólico em termos de solidariedade com servidores que não recebem e com a sociedade civil, que banca a estrutura do Estado. Por isso, o nosso intuito é fazer uma redução drástica, uma redução muito grande do aparato estatal, cortando as secretarias, cortando os cargos de promissão, cortando alguns benefícios que existem, automóveis, motoristas, telefone, viagens, o que for possível, para reduzir o custo, especialmente o custo meio, e valorizando o custo final, ou seja, a atividade finalística do poder público, o professor, o militar, o médico, etc. Isso é um ponto. Por outro lado, é evidente que nós teremos para superar a crise, que não vai ser rápida, vai ser lenta esse processo, nós sabemos que vai demorar, nós teremos que ser muito criativos, buscando parcerias com o setor privado e com o setor federal. Isso é muito importante. Temos que discutir muito com o governo federal o tema da lei Candir, o tema da dívida fundada do Estado, e com o setor privado nós temos de utilizar as empresas estatais que temos como alavanca de investimentos. não vender o patrimônio, mas utilizá-lo em parcerias que certamente poderão ser muito úteis para a identificação de novos programas para Minas Gerais. Eu já fiz o compromisso público várias vezes que nós não teremos, no meu governo, caso eleito, eu não vou aumentar os impostos, não vou criar impostos novos, mas também de maneira muito franca, digo que não há possibilidade, nesse momento, de redução de impostos. Isso será avaliado mais adiante. E nós precisamos muito devolver a Minas a credibilidade do governo, que a credibilidade é muito importante para atrair empresas ao Estado e aumentar aquelas que já estão em Minas Gerais. Candidato Antônio Anastasia, até em relação à situação financeira do Estado, existe um choque de versões no choque de gestão. O senhor sempre disse que deixou o caixa do governo equilibrado, que o déficit zero é uma realidade. No entanto, o atual governador Fernando Pimentel, que é o seu principal oponente, diz o contrário e fala que encontrou um Estado quebrado, que o choque de gestão e o déficit zero são falácias. Queria saber como é que o senhor provaria que ele está errado e que essas medidas sempre alardeadas no governo do senhor e no governo do ex-governador Aécio Neves foram adequadas e surtiram efeito. E pergunto mais, numa nova gestão Antônio Anastasia, haveria um novo choque de gestão? Rodrigo, a sua pergunta é excepcional, porque me permite mais uma vez esclarecer esse tema. Ontem, eu vi com tristeza uma notícia publicada no Valor Econômico, que todos devem ter visto aqui, que a agência internacional de rating, a Standards and Pools, que é a maior agência internacional que acompanha a situação econômica dos países e dos Estados Federados, declarou que Minas Gerais está à beira da bancarrota. Está em estado de defô, 50% de chance de não pagar os seus débitos. Essa mesma agência, juntamente com a outra grande do mundo, que é chamada MUDES, em 2012, no meio do meu governo, conseguiu, concederam a Minas Gerais, pela primeira vez na história do Estado, um documento chamado Investment Grade, o grau de investimento. O que é isso? O reconhecimento que a situação financeira do Estado era tão adequado, que nós poderíamos levantar recursos no Brasil e no exterior. E esse reconhecimento internacional desse Investment Grade, ele não é dado gratuitamente. Essas equipes fazem uma avaliação muito minuciosa da situação do Estado. Isso foi feito em 12, foi renovado em 13, foi renovado em 14, e pasmem, em abril de 2015, já no governo Fernando Pimentel, a Standard Pool confirma essa situação do Estado, já no governo dele. Então, em abril de 15, já no governo dele, a Standard Pool confirma que a situação de Minas é equilibrada. Inclusive, temos as entrevistas dele comemorando esse fato em abril de 15. Então, basta isso para ver que essa afirmativa, lamentavelmente, que ele diz, não tem ressonância na verdade. Ponto um. Ponto dois da sua indagação. As circunstâncias mudaram. Na realidade, hoje nós vamos precisar de medidas que são medidas urgentes, muito inovadoras e criativas. Então, nós vamos ter de mexer na gestão, nós vamos ter de mexer no funcionamento do Estado, nós vamos ter de mexer na forma de participação das pessoas. Eu acho que agora vai ser muito mais necessário uma espécie de uma convergência social e política no Estado em prol de uma ressurreição mineira, a reconstrução como um todo. Isso se dará de modo muito diferente daquele mecanismo que se adotou em 2003, que foi muito eficiente, tão eficiente foi que não só se conseguiu isso, como eu disse, mas mais do que isso, há centenas de obras realizadas e o equilíbrio feito. Tanto assim que é bom lembrar que em 2003 os pagamentos não eram realizados também em dia. Por décadas, o pagamento naquela época era feito em escala. Em 2003, nós assumimos, eu era o secretário de planejamento, em 2004, pela primeira vez, foi dado o quinto dia útil. Efeito imediato daquele equilíbrio que fizemos. E assim vigorou por 14 anos. Lamentavelmente, o atual governo não conseguiu mantê-lo. Agora, senador, já em 2016, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento sobre o rombo nos regimes de previdência social no Brasil e colocou Minas como o quarto pior naquela ocasião. E nessa nota técnica apontou a extinção do FUNPENG em 2013 no governo do senhor como um dos motivos para aquele déficit. Inclusive, o Departamento de Regime de Previdência Social e Serviço Público do Ministério da Previdência apontou que dos 3,3 bilhões que tinham no FUNPENG ali em 2013, 3 bilhões teriam sido usados em 2014. Teria sobrado apenas 320 e poucos milhões. Como é que o senhor lida com essa análise relativa à questão da previdência, já que o governo atual também aponta a questão da previdência como um dos motivos para ter toda essa grave crise fiscal que a gente vive? Esse valor de 3 bilhões é um valor expressivo, mas ele não é um valor tão relativo, tão magnífico em termos anuais do débito previdenciário do Estado. Era bom lembrar que esse fundo foi criado no final de 2002 no governo Itamar e foi todo capitalizado pelo governo de nosso partido a partir de 2003. Em 2013, já tendo de fato uma crise econômica no Brasil, tanto assim que eu adotei medidas que foram públicas à época, cortei secretarias, carros comissionados, determinei economias, nós precisávamos fazer o pagamento de benefícios previdenciários e haviam dois fundos, o FUNFIP, que é o fundo previdenciário normal e esse fundo destinado a postradorias daí a 30 anos. É quem estava chegando ali no governo de 2002 e em diante ficava no FUNPE. Que não estava aposentado ainda. Então nós fizemos a fusão dos dois fundos autorizados em lei. Isso é um mecanismo perfeitamente legal e necessário naquele momento. o dinheiro foi usado integralmente para pagar aposentadorias. Agora o tema da aposentadoria não há dúvida é um dos grandes problemas que temos não só em Minas Gerais mas em todo o Brasil. Por que motivo? Porque o regime jurídico estatutário que é o regime próprio do serviço público ele previu quando foi concebido todos os direitos da aposentadoria inclusive reajustes automáticos no chamado princípio da paridade. O que se dá na ativa se dá na aposentadoria. Mas não previu de modo claro qual seria o lastro ou seja qual seria o recurso necessário para pagar esses benefícios. Então passou a ser o Tesouro. Nos períodos durante tantos anos quando o Tesouro tinha condições foi feito isso. No momento que o Tesouro passa a ter dificuldades o regime entra em colapso. Então isso não é só em Minas em quase todos os estados e na União Federal também com servidores federais. Por isso que se torna urgente a reforma previdenciária capitaneada pelo governo federal e que terá efeito em todos os estados. Nós sabemos por outro lado que o direito adquirido aposentado não pode ser modificado. Nós não podemos retirar os direitos daqueles que já se aposentaram. Então a discussão tem que ser em especial daqueles que viriam do oravante dentro de um quadro no qual a União eu acho vai ter de participar junto com os estados dentro de uma nova realidade de um grande fundo para que os estados tenham condição de funcionamento. Para isso tem a vir um ambiente diálogo político que ainda hoje não existe no Brasil infelizmente. Candidato mas o governador Pimentel coloca a criação de fundos da Previdência ou fortalecimento de fundos da Previdência como uma questão que deveria ter sido feita nas gestões anteriores do senhor e do Aécio na época em que se havia dinheiro para isso. Hoje o senhor avalia que foi um erro por exemplo ter usado dinheiro desse fundo ou não ter poupado para a Previdência enfim se o senhor chegar ao governo o senhor vai pensar nossa eu deveria ter feito isso antes ou não? Carolina não há nada disso porque na realidade o dinheiro previdenciário tem um destaque você não pode usar o dinheiro que é o 25% da educação ou 12% da saúde para a Previdência o orçamento mineiro o orçamento brasileiro dos outros estados ele é muito vinculado aquilo está carimbado o que sobra para investimentos é pouca coisa e você não pode usar também o dinheiro das empresas públicas da Semig da Codemig da Copasa que são empresas de jeito privado para financiar a aposentadoria e servidores públicos então o que foi feito de fato é sempre fortalecer o tesouro do estado o que nós tivemos e foi uma tristeza para todos foi uma crise econômica que fez uma queda da receita do estado a queda foi grande em 2009 se recupera um pouco em 10 11 e 12 se mantém equilibrado e pior em 13 mas em 13 ela ainda é relativamente uma crise contornável e administrável com o governo federal do PT da ex-presidente Dilma no segundo mandato nós entramos numa verdadeira bancarrota econômica e aí é uma crise financeira do país ainda maior e aí como o governo aqui não tomou medidas inclusive de corte de despesas necessários nós entramos numa situação de maior dificuldade ainda então não houve ausência de medidas no passado as medidas foram feitas o estado aumentou a sua arregadação aumentou a sua a base econômica do estado isso é que é a grande obrigação do poder público que nós indagamos hoje do atual governo quem veio pra cá qual empresa investiu no estado aonde está o aumento da base nada disso foi feito porque o governo perdeu credibilidade perdeu confiança perdemos segurança jurídica para investimento então o fundamental é aumentar o perfil econômico do estado isso é que tem que ser feito com muito empenho volta a dizer se houver esse eleito governador a prioridade é colocar as finanças em ordem através de dois mecanismos que são simultâneos o primeiro de responsabilidade exclusiva do poder público na sua economia e na identificação de formas novas de aumentar a receita sem criar novos tributos e ao mesmo tempo de parceria com o governo federal e o setor privado para aumentar o ambiente de credibilidade atrair empresas e com isso aumentar a massa a ser tributada no estado de Minas agora no governo do senhor a economia mineira acabou crescendo menos do que a média nacional pelo menos tanto se você considerar o período de dois mil e dez que o senhor entrou mais ou menos em abril de dois mil e dez até o meados ali de dois mil e quatorze como se considerar o dois mil e onze até o dois mil e quatorze que seria o mandato cheio né por que que isso acontece por que que Minas cresceu menos do que o resto do Brasil e como evitar que isso aconteça novamente agora no próximo ciclo em primeiro lugar eu tenho os indicadores até havia um candidato que dizia que Minas não cresceu naquele período ele pegava quinze dezesseis e dezessete entre dois mil e dez dois mil e quatorze os quatro anos que eu fiquei houve um crescimento expressivo do PIB de Minas é não foi um pouco menos que a média nacional é verdade por que motivo porque aquela hora nós já tínhamos perdido um principal valor do estado que é comodidade mineral houve uma queda do preço do minério a partir de dois mil e nove dois mil e nove nós tivemos uma queda brutal lembramos daquela crise financeira e como as comodidades minerais já tem um valor muito alto na economia mineira houve uma queda disso mas se você pegar o percentual de Minas dentro da economia brasileira do PIB especialmente em relação ao sudeste você vai ver que dois mil e treze foi um ano que nós tivemos uma participação maior porque São Paulo também caiu o que acontece é que a média nacional foi impulsionada pelos estados mais novos da federação especialmente os do centro-oeste que tiveram um crescimento maior em percentual e isso favoreceu o Brasil como um todo mas o que nós temos que fazer em Minas e a sua pergunta seja reiterar isso é modificar o percentual o perfil econômico do estado cada vez mais Minas já tem uma economia diversificada mas nós somos ainda dependentes maior das comodidades tanto agrícolas como café como a mineração temos de agregar valor aos produtos mineiros nós temos de tornar o produto mineiro cada vez mais competitivo internacionalmente após a industrialização eu propositalmente iniciei Ricardo a minha campanha no dia dezesseis de agosto pública numa visita a uma indústria genuinamente mineira que é sugar aqui em Belo Horizonte porque lá nós temos um produto industrializado que é feito com material inclusive com aço feito não de minas com minério de minas essa que tem que ser o grande esforço nosso pegar o minério produzi-lo transformá-lo em aço aqui dar competitividade esse aço e implementá-lo nas nossas fábricas de locomotivas de automóveis de helicópteros de domésticos que temos todo aqui e da mesma forma um processo grande de inovação na área tecnológica que também temos então o que o grande esforço que eu terei como eu respondi a pouca carolina na segunda vertente ao mesmo tempo se faz o dever de casa na administração pública é criar um ambiente favorável a negócios que hoje não existe em minas gerais esse ambiente favorável a negócios significará uma simplificação da administração pública reduzindo burocracia certidões dando mais rapidez a resposta aos empresários para instalar empresas aqui e ao mesmo tempo inovando no perfil econômico do estado como já fizemos quando trouxemos por exemplo a Embraer para Minas que foi um ponto muito importante que traz capacidade intelectual ao estado que já tem um bom capital humano ou seja temos mineiros e cérebros adequados para um século do conhecimento e da inovação candidato na disputa presidencial o Geraldo Alckmin candidato do seu partido do PSDB tem tido dificuldades em crescer nas pesquisas como que o senhor espera contar em um possível governo do senhor contar com apoio federal para resolver esse problema da crise sabendo dessa dificuldade do Geraldo Alckmin Jonas você como todos da imprensa ficam sempre um pouco ansiosos como disse o próprio presidente geral do outro dia na realidade a campanha política começa o grosso dela começa agora no dia primeiro de setembro quando começa a propaganda na televisão as pessoas em razão da crise econômica da crise política da crise ética brasileira esses todos estão numa maneira ainda muito vamos dizer assim refratária renegando muito a política e muitos nem sabem outro dia mesmo andando aqui pelas ruas próximas minha casa uma senhora vizinha minha perguntou mas o senhor será candidato quer dizer as pessoas não sabem ainda quem são os candidatos só com a campanha de televisão é que nós vamos ter de fato o início do clima mais quente digamos assim das eleições as pessoas vão ter essa participação maior então acredito muito que o governador Geraldo Alckmin na medida que ele tem praticamente metade do tempo da televisão em razão da composição política que o apoia e ele vai ter uma exposição muito boa então eu estou muito confiante hoje mesmo saiu uma pesquisa ele está em terceiro lugar ele irá para o segundo lugar e indo ao segundo turno ele será eleito então toda a minha convicção é no sentido que nós teremos caso eu seja eleito e ele seja eleito lá eu aposto nessas duas hipóteses evidentemente uma convergência política que em Minas não se encontra há muitas décadas e como que o senhor espera contar com o apoio do governo federal de de toda forma com quem for eleito como que o senhor espera contar com esse apoio no governo do senhor para para resolver a crise em Minas um exemplo é a lei Candir a lei Candir quando foi feita em mil novecentos noventa e seis ela previu o ressarcimento aos estados naquela época o valor era cerca de quase quatro bilhões de reais o valor é o mesmo até hoje vinte anos depois então na realidade foi feita uma comissão no senado do qual eu participei e essa comissão identificou com o apoio dos secretários estaduais de fazenda e de técnicos de diversos estados da federação que o valor justo de recomposição da lei Candir que tira de Minas o ICMS da exportação das nossas commodities cerca de oito bilhões de reais então o ressarcimento nacional teria de ser de trinta e nove bilhões oito bilhões para Minas Gerais então só isso daria um valor desprestivo a favor do estado então eu acho que o governo federal que vier ele também não pode querer recuperar a economia do Brasil com os estados em situação como estão e não são poucos os estados que estão em situação difícil são muitos não só por causa da questão previdenciária como também da crise econômica e de algumas decisões equivocadas de alguns como foi o caso de Minas Gerais então acho que haverá essa convergência e eu faço votos que seja essa convergência com aquele candidato que comigo que é o caso do governador Geraldo Mal que já assumiu o compromisso público expresso de que dará a Minas Gerais um tratamento devido ao segundo estado da federação ele já colocou como possibilidade a revogação da lei Candir? não não é a revogação da lei Candir é a adoção de um novo critério da lei Candir que prevê o ressarcimento que passar de quatro para trinta e nove bilhões evidentemente isso não está explícito porque não houve ainda vitória eleitoral mas é um dos temas que será discutido não só por Minas Gerais mas por Mato Grosso pelo Pará pela Bahia que são os estados portadores nós estamos sabatinando o candidato ao governo de Minas pelo PSDB o senador Antônio Anastasia senador nós fomos às ruas de Belo Horizonte para ouvir os questionamentos da população nós vamos ouvir agora e quem está na live nos acompanhando obviamente vai assistir também a pergunta do leitor ouvinte e internauta Heitor Frateri eleições 2018 meu nome é Heitor Frateri tenho 19 anos moro no bairro Sion e a pergunta que eu queria fazer era a respeito da segurança que eu queria saber se tinha alguma alternativa além de colocar mais polícia na rua que isso a gente vem vendo bastante melhora mas queria saber se tinha alguma alternativa mais eficaz e que dure mais tempo repito uma pergunta feita pelo público para que as pessoas possam também participar da nossa sabatina possam também questionar os candidatos que vão ser recebidos ao longo desta semana aqui na Rádio Super e também por todos os nossos veículos também na nossa live na internet daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pergunta então feita pelo ouvinte leitor internauta Heitor Frateri que foi foi abordado nas ruas pela reportagem da Rádio Super é uma pergunta inclusive sobre segurança pública daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pergunta então enquanto isso a Carolina continua fazendo aí os seus questionamentos por favor Carolina falando da lei Candir já que estávamos nesse assunto o senhor fala de uma convergência entre o governo federal e o governo estadual para que finalmente saia essa verba que é uma verba que o governo atual também já tem tentado inclusive o STF determinou um prazo para que isso fosse pago e assim a minha pergunta é não basta só convergência tem que ter o dinheiro porque o governo federal também está em crise não pagou até hoje por conta disso então mesmo que Geraldo Alckmin chegue lá ou algum candidato alinhado ao senhor como é que vai ser feita essa pressão para que saia esse dinheiro sem o governo federal ter o dinheiro só pegando um gancho senador e como fazer isso em um cenário que tivemos aí aprovação do teto de gastos de maneira muito simples porque por outro lado o estado deve a união então pode ser feito um encontro de contas em relação a isso um encontro de contas seja o estado que inclusive durante um período recente não pagou os juros da dívida pode ter uma diminuição da sua dívida ou mesmo zerar essa dívida em razão de crédito que venha a ter se houver criatividade boa vontade isso é possível fazê-lo por isso eu tenho essa convicção a PEC do teste de gastos atualmente limitará gastos orçamentários correntes mas nós percebemos que o Rio de Janeiro aderiu a um pacto de pactuação com o governo federal e avançou nas suas questões financeiras não temos que conversar de maneira muito clara o atual governo recusou a fazê-lo de maneira clara com o governo federal porque nós sabemos de modo inequívoco que a saída financeira para o estado a curto prazo a curto prazo dependerá de fato de uma parceria com o governo federal e eu tenho muita expectativa de fazer assim com serenidade com calma com altivez e autonomia como é típico de Minas Gerais mas sabendo que é uma parceria inafastável em razão da dificuldade que vivemos em Minas Gerais Senador eu vou voltar em algumas questões relativas à administração do senhor eu queria falar um pouco sobre duas obras que são consideradas polêmicas muita gente fala delas a cidade das águas lá do Hidroex e também a cidade administrativa sobre dois aspectos o primeiro sobre esses questionamentos de que as obras seriam elefantes brancos e não serviriam efetivamente para o desenvolvimento de Minas Gerais e a segunda sobre as denúncias de irregularidade que envolvem as duas no caso do Hidroex levou inclusive a prisão de Nárcio Rodrigues ex-secretário do senhor e a cidade administrativa alvo aí de delações premiadas apontando que houve desvio aí por parte do grupo do senador Aécio Neves como é que o senhor enxerga tanto essas denúncias quanto essa acusação de que elas são elefantes brancos? Ricardo nós fizemos durante o nosso governo centenas de obras obras maiores e obras menores foram feitas em relação a grandes programas e grandes projetos você citou duas delas e duas importantes a cidade das águas partiu de uma parceria com a Unesco que é um órgão das Nações Unidas quase metade dos recursos lá colocados uma parte expressiva são recursos do governo federal que foram colocados lá em parceria do governo federal com o estado governo federal do PT inclusive e sempre sob o velamento da Unesco então a necessidade dela como obra como um centro de referência das águas me parece muito positivo porque nós sabemos que a água será num futuro próximo mais valioso que o petróleo e a ideia concebida ali é de fazer de fato uma região que tem dois grandes rios que formam o Rio Grande e o Rio Paranaíba que vão formar o Rio Paraná e a Bacia do Prata e outros tantos grandes rios naquela região um estudo bastante pormenorizado da questão não só fluvial mas hídrica do Brasil como um todo e da Meca Latina com alguns outros centros que já existem no mundo da Unesco então sobre esse ponto vamos dizer assim da adequação sobre a questão das denúncias que foram realizadas sobre a sua realização está em apuração a notícia que eu tenho é que o processo foi todo anulado não é a notícia que eu tenho não acompanho não faço par desse processo mas a notícia que eu tive é que houve nulidade completa desse processo com referência à cidade administrativa a cidade administrativa não é uma obra isolada a cidade administrativa decorre de um grande programa de desenvolvimento do vetor norte e de necessidade de nós criarmos em Minas alternativas culturais que levou a criação do circuito cultural da Praça da Liberdade os prédios onde estava a secretaria de estado já estavam completamente inadequados eu era secretário de planejamento no edifício ali na rua Tomás Gonzaga que comi com o secretário pegou fogo duas vezes porque já não tinha cabeamento suficiente para suportar a nova tecnologia o vetor norte por outro lado é uma região de grande desenvolvimento uma região de futuro para não só Belo Horizonte mas para toda a região central do estado e a consolidação do aeroporto como âncora do desenvolvimento de Minas Gerais um aeroporto que pode ser um grande hub econômico como é o de Atlanta por exemplo sempre foi ponto do nosso planejamento porque se Minas não tem mar e não temos porto marítimo isso prejudica muito a nossa economia nós temos que ter um aeroporto internacional competitivo então a cidade administrativa faz parte disso ademais a própria necessidade de convergir num só local todas as secretarias a proximidade com o governador a facilidade para os prefeitos tudo isso foi levado em consideração essa administrativa foi feita está construída é uma realidade há trabalho funcionou perfeitamente durante a minha administração durante boa parte da atual administração alegações que tenham ocorrido com referência a algum tipo de desvio é objeto de apuração eu não posso do meu período que eu saiba que eu participei como secretário de estado e vice-governador nunca tive notícia ou ciência de nada ao contrário uma obra inclusive que na época foi acompanhada pelo Ministério Público do Estado e houve uma auditoria permanente agora tudo que foi alegado eu sou ao contrário de outros partidos que se revoltam contra a justiça eu acho que qualquer alegação deve ser apurada faz parte da vida de todas as pessoas que estão no serviço público e a relevância da obra então eu defendo como defendo o processo que levou as estradas como defendo o Minas Comunica que levou torre de telefonia como defendo o Próspe que levou melhoria aos hospitais os hospitais regionais que não foram concluídos pelo atual governo e outras tantas obras que foram realizadas ao longo do nosso período candidato eu queria falar com o senhor um pouco a respeito de saúde os hospitais regionais são objeto de promessas de campanha aqui em Minas Gerais já há algumas eleições e ao longo dos últimos anos nós não tivemos a construção ou a conclusão de uma série desses hospitais regionais o que obviamente deixa a saúde aqui em Belo Horizonte também muito mais sobrecarregada exige muitas vezes deslocamentos muito distantes de cidades que estão nos extremos do estado para que as pessoas venham a Belo Horizonte se tratar e essa era uma situação que com hospitais regionais talvez pudesse ser evitada diante do cenário de caos econômico e financeiro que o senhor inclusive falou bastante ao longo da sabatina até aqui como é que o senhor pretende resolver essa questão? Rodrigo a sua pergunta é perfeita você disse há pouco ao me indagar que em muitas eleições os hospitais eram prometidos e é verdade eu assumi o compromisso e fui eu que iniciei a construção deles nós iniciamos a construção dos hospitais em Divinópolis entre Alflotone Valadar e Juiz de Fora e já havia sido concluído um único em Uberlândia em parceria com a prefeitura então esses hospitais regionais são vitais para fazer uma grande rede para evitar de fato uma sobrecarga da alta complexidade em Belo Horizonte como são projetos de alta complexidade quando eu assumi o governo de dois mil e onze nós determinamos o início das construções e aí você conhece primeiro faz o projeto depois do projeto é feito a licitação depois da licitação inicia-se a obra são obras grandes então os projetos avançaram lamentavelmente o atual governo não deu um passo em relação a nenhum deles então os projetos ficaram parados os hospitais estão parados o de Divinópolis que eu visitei recentemente está com a sua estrutura praticamente pronta faltando muito pouco para colocá-lo em funcionamento um hospital que vai atender um milhão de pessoas em mais de cinquenta municípios é claro que você tem razão não tem hoje recurso suficiente porque na área da saúde só na área da saúde o governo deve aos municípios cinco bilhões de reais então isso tem que ser pago primeiro a primeira prioridade volta a dizer será colocar as finanças em ordem e pagar especialmente a área da saúde as prefeituras deve cerca de dois bilhões a santas cadas de misericórdia isso tem que ser pago agora num segundo momento nós não vamos iniciar nenhuma obra nova sem concluir essas obras e volta a dizer eu acho que um bom programa apresentado ao governo federal dependendo das circunstâncias poderá carrear recursos porque é bom lembrar que apesar da PEC teto de gastos que tem em Brasília os valores federais para a saúde são muito expressivos e os valores que faltam para concluir alguns dos hospitais não são valores assim tão grandes dentro desse universo de recursos que tem na União então havendo a convergência que eu me eludia nós teremos mais facilidade mas vamos fazer todo o empenho e depois na hora da administração estamos em permanente contato com os prefeitos porque chegamos à conclusão que da mesma forma que fizemos os SAMU serviços regionais por consórcio e esses hospitais também podem ser mantidos em consórcio com a participação dos municípios do Estado e evidentemente da União já que o SUS prevê a triplice participação no financiamento da saúde pública agora em relação à área da saúde também houve uma polêmica com um valor de 10 milhões teria sido alvo de algum tipo de fraude na secretaria segundo a apuração da polícia chegou até a ver uma busca e apreensão na casa de uma assessora do ex-secretário de saúde tanto ele esteve na gestão do senhor mas o programa continua também durante essa gestão e teria atrapalhado o combate à epidemia de dengue como evitar que esse tipo de coisa aconteça num governo como fiscalizar para que claro que a situação ainda precisa ser apurada para ver se de fato houve qualquer irregularidade mas como controlar isso permanentemente para que esse tipo de coisa não aconteça nós queremos o meu governo transformei a auditoria geral do Estado na controladoria geral do Estado e fizemos vários convênios com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público e sempre determinei até por razão da minha minha própria personalidade sempre um caráter muito rigoroso em matéria de probidade agora evidentemente que você num Estado Grande você não tem um olho não é o Big Brother que consegue controlar a meta de cada um volta a dizer toda investigação que exista todo tipo de indagação deve ser apurado todas as pessoas que estão no serviço público elas são sujeitas a isso isso faz parte da democracia brasileira e do nosso ordenamento jurídico agora também não adianta só acusar tem que haver comprovação a pessoa tem direito à defesa e depois vamos ver se aconteceu ou se não aconteceu aquele fato que é muito comum haver uma grande espetacularização no início depois quando se comprove que não houve nada e a pessoa é inocente fica por isso mesmo e a pessoa fica muitas vezes maculada manchada e não tem o ressarcimento da sua honra agora nesses casos volto a dizer eu aprovo e aplaudo todas as operações mas vamos aguardar o seu final e a decisão final da justiça deixa eu aproveitar então o tema só porque o senhor também no Supremo Tribunal Federal é alvo de dois inquéritos junto com o senador Alessio Neves relacionado à eleição de dois mil e dez eleição de dois mil e quatorze envolvimento aí com as relações premiadas da Odebrecht como é que o senhor está vendo essas investigações estão sendo colocadas até agora elas já foram prorrogadas algumas vezes há uma discussão porque elas não chegaram ainda ao seu final e nem vão chegar o que acontece Ricardo é o seguinte como eu disse há pouco todas as pessoas no serviço público especialmente no mundo político estão sujeitas a serem averiguadas eu tenho trinta e cinco anos de serviço público jamais fui objeto de processo criminal jamais fui réu jamais o que agora é uma acusação uma indagação uma averiguação de caixa dois em campanhas passadas e isso tem que ser investigado eu tenho certeza que será arquivado ainda na fala de inquérito tanto que o inquérito já se prolonga há quase dois anos e não vai a parte alguma porque de fato não há nada que possa ser apurado eu jamais dei qualquer ordem ou recomendação a qualquer pessoa que fosse ilegal e tenho muita convicção disso agora por outro lado apoio de maneira muito firme todas as operações policiais de lava jato e outras tantas ao contrário de outros que ficam dizendo que é coisa política não é função própria da administração apurar eu acho que todos nós somos sujeitos a isso e depois quando constatar que não aconteceu nada aí sim é o reconhecimento das pessoas aliás quem me conhece sabe disso muito bem senador agora sim a gente vai pra pergunta do nosso ouvinte do nosso leitor do nosso internauta é uma pergunta sobre segurança pública do Heitor Frateri vamos acompanhar eleições dois mil e dezoito meu nome é Heitor Frateri tenho dezenove anos moro no bairro Sion e a pergunta que eu queria fazer era a respeito da segurança que eu queria saber de alguma alternativa além de colocar mais polícia na rua que isso a gente vem vendo bastante melhora mas queria saber de alguma alternativa mais eficaz e que dure mais tempo mas queria saber de alguma alternativa mais eficaz e que dure mais tempo vamos lá senador com a sua resposta então primeiro eu cumprimento o Heitor pela sua pergunta e ele toca num dos temas mais sensíveis que nós temos hoje é verdade que uma pequena uma recente pesquisa de opinião pública apontou a saúde sempre como a primeira grande indagação das políticas públicas mas cada dia mais a segurança assume esse papel eu fico muito confortável em responder porque como eu disse na minha experiência eu fui secretário-geral do Ministério da Justiça quando foi criado o primeiro plano nacional de segurança pública e fui secretário-estado da defesa social quando da integração das duas polícias o que nós temos que trabalhar em primeiro lugar é pela inteligência policial o trabalho policial é um trabalho que tem de ser menos de força e mais de inteligência que significa otimização integração e informação é inacreditável que no Brasil de hoje nós não tenhamos ainda Heitor uma comunicação entre os cadastros e os registros das polícias um cidadão que tem aqui em Minas uma condenação certamente São Paulo não sabe disso porque não funcionam bem os órgãos de integração por isso foi feito recentemente uma nova lei que é o SUSP o Sistema Único de Segurança Pública do qual eu fui relator no Senado e que ela primeira vez organiza de modo holístico ou seja, integrado todas as corporações policiais do Brasil federais, estaduais e municipais atribui a coordenação disso ao governo federal ao novo Ministério da Segurança Pública permite a União alocar recursos financeiros de maneira clara nesses programas e nesses propósitos então o primeiro esforço será a apresentação de bons programas e projetos ao governo federal no âmbito desse novo SUSP e ao mesmo tempo não só é importante é claro a presença física isso facilita a sensação subjetiva de segurança mas sobretudo um trabalho vigoroso de inteligência policial imaginem só os ouvintes que nos acompanham que Minas Gerais assiste horrorizada pela primeira vez na sua história a presença do crime organizado no Estado nunca houve PCC em Minas Gerais e o PCC surge esse ano surge com força em alguns presídios do Estado fazer um ato até de terrorismo contra as pessoas que mandam ônibus fazendo atentados porque exatamente fracassa a ideia da inteligência o governo não investiu na questão da inteligência policial então é um dado importante eu quero dizer ao Heitor que esse assunto é fundamental e ainda cresço que Minas Gerais foi um Estado muito grande e mediterrâneo no centro do Brasil nós sofremos muito com bandidos vindos de outros Estados no nosso tempo criamos um programa chamado Cinturão de Segurança para fortalecer as unidades na fronteira não houve continuidade é um programa importante que vamos apresentar ser eleito ao governo federal e um outro que é a patrulha rural porque hoje como o crime migra ele sai da cidade grande vai para a cidade média e vai até a zona rural tem levado a muita intranquilidade a proprietários rurais não só com violência e também evidentemente com roubo de bens mas também com a intranquilidade absoluta na zona rural então precisa também ter a patrulha rural de modo muito efetivo e assim em parceria com os sindicatos rurais e acresço por final que nós sabemos que a questão do tráfico de drogas e do contrabando de armas que são responsabilidade da União agora com SUSP passa a ser enfrentado de maneira mais planejada e mais organizada candidato a questão das bases comunitárias que é um modelo que parece que tem dado certo e os índices estão reduzindo nos últimos anos dos principais crimes homicídios o senhor pretende manter se o senhor chegar ao governo? Claro todos os bons programas que existem e forem assim definidos e declarados serão mantidos ao contrário do atual governo minha cara Carolina que tem a mania de extinguir tudo que nós fizemos eu recebi no sábado agora jovens diversos programas sociais do meu tempo poupança jovem travessia plugue minas valores de minas o PEP que é o programa de educação profissional fica vivo que é um programa fundamental de prevenção da criminalidade lamentavelmente ou extintos ou socateados então eu não tenho nenhum preconceito contra bons programas ao contrário fica vivo por exemplo foi aprovado pelas Nações Unidas como o programa mais barato e custo-benefício em relação a segurança pública ele veio do governo Itamar foi mantido o mesmo nome as mesmas características nós só o expandimos lamentavelmente não teve essa consequência então se for a comprovação que as bases são um bom programa terão evidentemente todo o nosso aplauso e nosso reconhecimento e a devida continuidade o senhor citou aí a questão dos jovens nesse encontro que o senhor teve com os jovens no fim de semana e lá nesse encontro o senhor falou da possibilidade de fazer um programa único para a juventude ao contrário de fazer vários programas específicos eu queria saber detalhadamente como é que seria esse programa único o que ele englobaria esse programa único para a área de juventude Ricardo o que está havendo na administração pública brasileira e não é só a mineira e nós todos sofremos disso é uma falta absoluta de coordenação e integração entre as áreas então você acaba tendo na área da juventude por exemplo esforços e eu falo isso genericamente não estou falando de Minas Brasil outros estados municípios você acaba tendo esforço na área de saúde a questão por exemplo foi falado muito lá de orientação sobre prevenção de gravidez precoce na área de esportes na área da educação na área do primeiro emprego na área da cultura e os programas não falam entre si então é muito importante ainda mais no momento de crise absoluta como vivemos hoje você conseguir otimizar o recurso que é pouco conseguir então tornar esses programas todos dentro de um feixe só e um aproveitando o outro o que que acontece a nossa cultura administrativa brasileira lamentavelmente é uma cultura multissegmentada você é secretado daquela pasta não quer saber o que o seu vizinho faz são estanques isso é um defeito que eu acompanho na administração pública há muitos anos e todos nós lutamos por isso isso existe então por isso que eu disse que se a administração pública mineira caso eu venha a ser eleito ela não for completamente inovadora no que eu chamei aqui de modo estranho revolucionário heterodoxo exatamente para modificar completamente esse comportamento espero que funcione que hoje nós vamos ter de dar de fato um novo tratamento a isso e esse programa de jovens é um bom exemplo disso porque ele está presente em diversos segmentos nenhum deles se completa na sua interesa no resultado favorável ao jovem eu conversei com dezenas deles todos ali se lamentando da situação e nós percebemos que os recursos foram dispendidos gastos mas não se atingiu o objetivo final porque o atual governo não deu consequência e como não tem uma organização maior então o nosso esforço será disso colocar todos dentro de uma mesma sob o mesmo palio sob o mesmo guarda-chuva dentro de uma mesma coordenação otimizando esses recursos candidato falando um pouco sobre educação muito tem se falado sobre a questão do piso do pagamento do piso nacional para os professores o senhor pretende pagar o piso para os professores como é que ficaria essa questão no seu governo Jonas a primeira coisa com servidores eu pretendo é pagar em dia porque o atual governo não paga em dia o atual governo lamentavelmente não consegue honrar o pagamento com servidores e fez uma escala agora faz a escala da escala outro dia pagou 500 reais para os aposentados os aposentados ficaram aí a ver na vista uma situação terrível e os servidores mudaram hoje mesmo recebendo um grupo de manhã sobre consórcios intermunicipais lá foi falado que estão tendo de mudar as datas várias vezes do cartão de crédito porque não tem mais como pagar porque não há previsibilidade da ação do governo então o primeiro grande esforço em relação aos servidores públicos é o que eles querem é devolver o pagamento no quinto dia útil esse é o esforço maior e evidentemente eu sou o primeiro a reconhecer que não só o magistério como diversas outras categorias tem salários aquém do necessário e do devido então todo esforço será feito para melhorar mas nada poderá ser feito antes de equilibrar as contas equilibrar as contas tem como sintoma primeiro o pagamento das prefeituras e a volta do quinto dia útil e nesse sentido de equilibrar as contas candidato Antônio Anastasia a gente já tem uma previsão segundo o governo de déficit para o ano que vem de algo em torno de 5 bilhões e 600 milhões de reais eu pergunto para o senhor o senhor acredita que o déficit seja esse mesmo e seria possível zerar esse déficit no orçamento do estado já no primeiro ano com os cortes que o senhor está promovendo meu caro Rodrigo eu seria feliz caso fosse eleito e mesmo como mineiro se o déficit fosse só isso na realidade ele é muito superior ninguém sabe o valor exato o ex-prefeito Márcio Lacerda fez algumas contas e me disse e disse publicamente também que o déficit ultrapassaria hoje já 30 bilhões de reais e é bom lembrar que o nosso orçamento ainda não chegou ainda a 100 bilhões então nós teremos um déficit de um terço do orçamento nós temos dívidas só com os municípios de mais de 8 bilhões recursos foram tirados do poder judiciário superiores a 5 bilhões déficit de precatórios e outros tantos pelo estado afora que nós devemos até consignados estão sendo devendo parece que o valor é muito alto então há uma situação dramática nas finanças públicas do estado de Minas Gerais não é impossível a qualquer um a essa altura precisar em quanto tempo conseguiria colocar em ordem as finanças a prioridade é claro fazê-lo o mais breve possível o mais rápido possível mas lamentavelmente nós sabemos que isso vai ser um processo um pouco lento vamos depender muito da recuperação econômica do país das parcerias que nós fizemos com o governo federal e dentro de um quadro que eu espero que se reverta mas a confiança de otimismo é nesse sentido agora o valor certamente respondendo a sua pergunta não é só de 5 bilhões de alguma coisa o senhor pretende vender alguma estatal ou parte de alguma estatal para também conseguir resolver esse déficit pergunto porque houve uma proposta de venda de parte da Codemig a parte relativa ao nióbio pergunto se o senhor teria alguma atitude nesse sentido ou se manteria as estatais como estão não manteria como estão mas utilizaria as estatais como alavanca de levantamento de recursos para investimento no estado eu acho que tanto a Codemig como as demais tem condições de serem utilizadas em parceria com o setor privado mantido o controle delas e a propriedade do governo para nós realizarmos aqui novas iniciativas econômicas do estado de Minas Gerais até porque CEMIG e Copasa tem proteção constitucional e a Codemig é uma empresa muito valiosa que não deve ser vendida porque o nióbio certamente é um dos minerais se não for talvez o mais o metal mais valioso do mundo é um dos cinco mais valiosos então sou contra a alienação da Codemig ainda sobre a questão a necessidade de que a economia cresça para que a gente resolva o problema do déficit no estado não basta só cortes é preciso que a economia também se desenvolva durante muitos anos se reclamou muito de que as questões as travas ambientais no estado às vezes atrasavam muito os investimentos se esperava muito tempo pelas licenças ambientais no estado o senhor enxerga esse problema havia esse problema nos governos dos quais o senhor participou há esse problema no governo atual ou o senhor acha que não que o tempo é suficiente hoje não o problema existe eu reconheço que ele existe já existia continua existindo foi agravado porque hoje nem resposta tem eu tenho conversado com muitas lideranças e eu acho que eu quero me inspirar no exemplo de São Paulo a legislação paulista é diferente da nossa São Paulo é o primeiro estado da federação e por isso mesmo ninguém pode falar que a legislação paulista é mais fraca ou é ruim então nós vamos ver lá quais são os desdobramentos de São Paulista para adotar aqui as modificações necessárias para dar rapidez a essas decisões porque isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do estado nós vamos proteger sustentabilidade evidentemente o meio ambiente é sagrado mas não podemos impedir que haja a vinda de empresas para o estado de Minas Gerais eu tenho recebido relatos hoje mesmo do almoço que fiz na área empresarial aqui em Belo Horizonte recebi um relato da empresa das indústrias de uma empresa que está com uma pendência de licença essa pendência não se resolve e ele então já está cogitando de falar já foi chamado para o estado de Santa Catarina eu quero levar a empresa para lá então é uma tragédia que isso ocorra nós não podemos permitir jamais então temos que ser ágeis e responder com muita brevidade eu inclusive no congresso no senado apresentei um projeto de lei que facilita essa questão permitindo que haja parcerias com o setor privado para agilizar esse tipo de medida nós começamos essa sabatina exatamente às sete horas e um minuto para que a gente tenha exatamente a duração de uma hora também vamos até às oito horas e um minuto com essa sabatina com o candidato Antônio Anastasia ainda dá tempo para uma última pergunta deixem aberto para os companheiros aí que quiserem fazer esse último questionamento claro havendo também já alertando ao quem for perguntar e a quem for responder que a gente vai fazer uma consideração final também com o candidato Antônio Anastasia por favor deixa eu fazer uma pergunta só porque a editoria de esportes está me pedindo essa pergunta sobre a PPP do Mineirão foi uma solução pensada na gestão do AES finalizada na gestão do senhor para melhorar o estádio para a Copa do Mundo e essa parceria na avaliação de muita gente acabou gerando para o estado um problema porque ele continua colocando dinheiro na Minas Arena para garantir que a Minas Arena não tenha prejuízo como é que o senhor viu essa questão o senhor acha que deu algo errado nessa PPP o senhor acha que o resultado foi satisfatório foi satisfatório tanto assim que o estádio hoje é um estádio que funciona perfeitamente não só para futebol mas para shows e se o estado não tivesse feito a PPP teria sido uma obra pública e a obra pública o estado teria tirado do tesouro aí sim um recurso à época muito grande e certamente não teria condições de cumprir as exigências colocadas pelo estado e pelo governo federal para o estado participar da Copa do Mundo eu sou muito favorável às PPP inclusive a PPP peritenciária em Ribeirão das Neves ela é fundamental muito importante é um exemplo disso e temos outras tantas devemos sempre aperfeiçoar esse programa e esse projeto e no caso do Mineirão é bom lembrar que ela foi acompanhada em detalhes essa PPP pelo Ministério Público que eu também acompanhei e me lembro disso perfeitamente a gente como eu disse está caminhando já para o encerramento desta sabatina com o candidato Antônio Anastasia do PSDB ao governo de Minas agradecendo a sua participação candidato eu gostaria que o senhor fizesse então as suas considerações finais ao ouvinte da Rádio Super e a quem nos acompanha também por imagens da nossa live nas nossas redes sociais e nos nossos portais muito obrigado Rodrigo eu queria agradecer muito a participação de todos a oportunidade de falar aqui na Rádio Super e também com os leitores do Jornal Tempo a presença dos senhores e da senhora mas dizer de modo claro que é meu propósito nessa candidatura ao governo de Minas é trabalhar para a reconstrução do Estado Minas Gerais encontra um Estado lastimável como eu disse há pouco declarado em bancarrota pelas agências internacionais não sou salvador da pátria isso não existe mas acho que tem experiência conhecimento capacidade para liderar uma equipe e fazer as parcerias com a sociedade civil com o governo federal e com o setor privado para nós restaurarmos a autoestima dos mineiros melhorar a nossa economia devolver o pagamento em dia dos servidores honrar o respeito com as prefeituras pagando o que é devido a eles isso é fundamental e imprescindível então Minas Gerais voltará aos trilhos a ideia da reconstrução é a ideia à força e por isso é claro vamos precisar do apoio do trabalho coletivo de todos os mineiros Minas é muito maior que essa crise é muito maior que a crise e vai sair dela certamente com otimismo com trabalho com muita energia e com muito otimismo e eu agradeço mais uma vez a sua oportunidade dizendo a todos do meu empenho total não só na eleição mas sobretudo se eleito no governo para reconstruirmos juntos Minas Gerais muito obrigado mais uma vez muito obrigado pela presença candidato Antônio Anastasia quero agradecer também Ricardo Corrê editor de política do jornal O Tempo nosso companheiro obrigado pela presença Ricardo boa noite boa noite eu que agradeço muito obrigado ao candidato ao senador por estar presente mais uma vez para debater Minas com a gente Carolina Linhares do jornal Folha de São Paulo obrigado pela presença boa noite Carolina obrigada boa noite a todos e Jonatas Cotrim do jornal Estado de São Paulo obrigado pela presença boa noite obrigado e boa noite bom os principais momentos desta sabatina vão estar na edição de amanhã do jornal O Tempo e também no Café com Política dentro do Super N Primeiras Notícias aqui na Rádio Super por volta das oito horas da manhã e amanhã o nosso entrevistado vai ser o candidato João Batista Marisguia da Rede na quarta vai ser a vez de Romeu Zema do Novo na quinta da O Clever Lopes do MDB e na sexta-feira Fernando Pimentel do PT a você que nos acompanhou obrigado pela maciça audiência boa noite e até amanhã Rádio Super Sabatina com os candidatos ao governo de Minas Rádio Super Rádio Super Rádio Super Rádio Super Obrigado.